Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a decisão do presidente Biden de fornecer para a Ucrânia mísseis de longo alcance Ataque MS, mas mantendo a recusa sobre caças F-16 do inventário norte-americano. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Por três dias, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve nos Estados Unidos. Primeiro para discursar na Assembleia das Nações Unidas e no Conselho de Segurança da ONU em Nova York. E depois em Washington, visitando o Capitólio, encontrando-se com congressistas e senadores. Com o secretário da Defesa, o general Lloyd Austin, no Pentágono. E, finalmente, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca. O objetivo de Zelensky nessa visita foi bastante óbvio. Angariar apoio político, tanto a nível internacional, através da sua presença na ONU e no Conselho de Segurança, como a nível interno nos Estados Unidos. Através de muitos encontros e reuniões com políticos e altas figuras da administração Biden. Em todos esses encontros, esteve em cima da mesa dois pontos essenciais. A manutenção dos atuais apoios financeiros e logísticos à Ucrânia prestados pelos Estados Unidos. E a liberação de novas armas. Com destaque para o míssel de longo alcance Ataque MS e caças F-16 do gigantesco inventário norte-americano. Das várias reuniões que manteve, saiu mais um pacote de ajuda militar direta, avaliada em 325 milhões de dólares. Composto por itens já bem habituais, como defesas e mísseis antiaéreos, munição para peças de artilharia, mísseis antitanque e veículos táticos. No entanto, até o final desta quinta-feira, 21 de setembro, o Ataque MS e o F-16 não tinham sido mencionados. Com isso mudando hoje, sexta-feira, 22 de setembro, com uma reportagem da NBC citando três oficiais e um membro do Congresso que garantiram que o presidente Biden finalmente aceitou enviar para a Ucrânia aquilo que chamaram de um pequeno carregamento de mísseis Ataque MS. Mas, especificamente com relação a caças F-16 norte-americanos, nada foi mencionado. De acordo com a reportagem da NBC, o maior impedimento para o fornecimento de mísseis Ataque MS para a Ucrânia esteve relacionado com o estoque limitado de mísseis no arsenal excedente dos Estados Unidos, que é aquele arsenal que as forças armadas norte-americanas podem dispor para vendas ou cedências sem comprometer a sua capacidade operacional. Se essa informação se confirmar, significa que a Ucrânia terá sempre uma quantidade limitada desses mísseis à sua disposição. Mas, por que a Ucrânia sempre insistiu tanto em ter esse míssel para a guerra defensiva que está travando contra a Rússia? São dois os motivos principais, com o primeiro sendo seu elevado alcance e precisão, com o segundo motivo sendo o fato de poder ser lançado por veículos que a Ucrânia já opera, o lançador de foguetes Haimars. Com o alcance de até 300 quilômetros, a Ucrânia finalmente terá todas as posições russas ao seu alcance, incluindo a estratégica Ponte da Crimeia, a principal via logística russa para sustentar a sua força de invasão no sul ucraniano. Por esses motivos, o Ataque MS é tão importante para o esforço defensivo ucraniano. Com relação ao F-16, não foi ainda desta vez que os Estados Unidos decidiram fornecer ao menos uma parte do seu gigantesco estoque excedente de caças. Estima-se em largas centenas o número de caças F-16 norte-americanos no chamado armazenamento de longa duração. Caças cuidadosamente embalados e estacionados no meio do deserto, uma região especialmente seca e árida, justamente para não afetar os instrumentos e a fuselagem dos caças. Mas mesmo com tantos caças parados, os Estados Unidos ainda não deram aquele passo extra, que é o fornecimento de alguns para a Ucrânia. Com o secretário da defesa confirmando apenas que o seu país participará ativamente na formação de pilotos ucranianos. Mas mesmo sem o F-16, Zelensky já volta para casa com um acréscimo importante para o seu arsenal. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.